O outro capotamento na região foi registrado em Galileia, de acordo com a polícia militar. Polícia militar rodoviária, um carro puxando um trolete, transitava na MGC 381, sentido divino das laranjeiras. O motorista tentou ultrapassar o caminhão, não conseguiu, batendo de frente contra o veículo, capotando, né? Aí, de acordo com as informações, outras pessoas estavam no carro, além do condutor, né? Elas saíram do veículo, pegaram carona e saíram do local, né? O condutor do caminhão não sofreu ferimentos. Já o motorista do carro ficou ferido e foi encaminhado para o hospital. Ué, mas eles deixaram ele ferido lá e entraram no outro carro? Eu não entendi, não. Foi isso, Jair? Ah, foi socorrido primeiro, né? Foi socorrido, aí o pessoal entrou no outro carro e foi embora. Achei que eles tinham pegado carona e deixaram o homem lá. O condutor aí, não, ele não é parceiro, não, é? Não, mas entendi direitinho a ocorrência. Quer dizer, aconteceu o capotamento. Aqueles que se saíram assim, sem ferir, chamaram o socorro. O socorro médico chegou. Normalmente é o SAMU que atende aí, né? Aí, atendeu, levou para o hospital e a turma entrou no outro carro e seguiu a viagem, né? É. Ainda mais quando está com o trolete, tem que tomar cuidado, né? É, que vira uma carreta, né? Vira uma bitrem. Vira uma carreta, né? Obrigado.